E aí, galera, aqui fala o Speed, e galera, eu tô passando aqui no começo do vídeo para avisar pra vocês que se você não for inscrito, por favor, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho, por causa que nós chegamos a 200 mil inscritos, porém, nós temos que continuar crescendo, e por isso, vamos rumo a 300 mil inscritos, ok? E se vocês quiserem mais vídeos de Five Nights at Freddy's aqui no canal, não se esqueça de deixar o seu like, porque o seu like é muito importante, ok? E também, comenta sugestões de episódios que vocês querem que aconteça aqui no canal. E também, o chefinho, ele perdeu alguns bonequinhos, e olha só, é um dos novos bonequinhos do Mount Gomer Gator, então eu vou precisar da ajuda de vocês para achar esses bonequinhos e me enviar lá no Discord, que é discord.gg barra The Speed, no chat Detetives do Mount, porque aí eu vou dar um cargo Detetive do Mount para a primeira pessoa que achar o bonequinho em todo vídeo que eu postar, ok? Então é isso, galerinha, muito obrigado a todos vocês, então pega sua pipoca e bora para o vídeo! Cara, andar de carrinho de supermercado é a melhor coisa que tem, sério mesmo, cara, é econômico, ele chega rápido, não tão rápido, mas ele chega um pouco rápido, e sem falar que é muito maneiro, olha só isso, cara, eu tô me divertindo, sem falar que as pessoas ficam com inveja por mim, E eu posso andar pela calçada, por causa que isso aqui não é um carro, isso aqui é um carrinho de supermercado, eu posso andar na calçada tranquilíssimo, tchanai, ai, ai, mas que seja, eu vou, ó, eu posso até estacionar aqui de frente da pizzaria, ninguém pode falar nada, e, por que o meu chefe, ele tá com uma roupa de praia? De verão, tá, 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 peraí, deixa eu tirar o carrinho, deixa eu tirar o carrinho aqui, tô carregando, carrinho pesado, ai, coloquei ele aqui, tudo bem, agora sim, vou falar com o meu chefe, Chefe, ai, 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 tudo bem com você? Tudo, mas e você que tentou pular a janela ali? Ah, eu sei lá o que deu em mim, eu só vi aquilo lá. Ah, eu vi, eu tava sentindo chega brisa que tava vindo aqui de dentro lá pra fora. Aí eu resolvi pular, aí eu vi que era uma janela. Se você quebrar a sua janela, você ia apagar, você tá ligado? O quê? Ah, pensei que ia reclamar da justiça. O quê? Aonde, chefinho? Você já viu eu, Speedmill, melhor, vigia do Brasil, reclamar? Já, já vi você reclamar muito. Não, você nunca me viu reclamar. Tá bom, então não vai ganhar aumento nenhum disso. O quê? Não, já vi, já vi, já vi, peraí, 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 mas tá melhor assim. Aí, já tá reclamando. Eu não tô reclamando, só tô dando motivo que pra você não me, não, não me dá, pra você me dá aumento. Meu Deus do céu, você hein garoto, quando é que você vai aprender que eu dou aumento pra você? Quando eu achar prudente, não é quando você achar prudente não. Ah, tudo bem, mas nem se eu pedir por favorzinho? Não. Nem se eu mandar você me dar aumento. Você tá tentando mandar no seu chefe? Não, 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 eu tô brincando, tô brincando. É longo de Jimmy fazer uma coisa dessa, seu filho. Ah, você fica todo um, você fica todo corriguinho quando fica ameaçado, né? Mas vem aqui, eu tenho uma novidade pra você. Olha só aqui. Desenho novo. E com esses dois desenhos completam o mural dos desenhos. Olha só isso, tá gigante. Imagina ficar enorme. É. Que bacana. Só que agora eu vou ter que achar outro local, né, pra fazer. Podia colocar, tipo, dois aqui no canto, dois no outro canto e depois começar em outra parede. É mesmo. É uma boa ideia. É uma boa ideia, chefe. Mas deixa eu ver aqui. Lulu Foxy fez o desenho do chefinho. Olha que bonitinho. Olha, ficou bonito, né, não, chefinho? Ah, sou eu. Aham. É. E também tem o Miguel Games. Ele fez... Ué, ele fez o Glenrock Fred. Ou pelo menos parece. É o Glenrock, parece só o Fred normal. É que os contornos de canetinha me fazem parecer que é o Glenrock Fred. Hum, sei não. É um animatron. É o Fred. É bonito. Um dos Freds. É bonito, é isso que importa. É. E ficou lindo de bonito. Mas, jefe, quais são as novidades? A novidade é que eu já tô indo embora e eu tô indo de veículo novo. O quê? Pé, 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 pé. Você comprou um carro novo. Tenho certeza que é um caminhão. Não, mas o caminhão não vi lá fora. Será que é uma aeronave? Uma nave especial. É quase uma aeronave. Quase uma aeronave? Como assim quase uma aeronave, chefinho? O que você vai fazer? Venha comigo que você vai ver. O que que... Olha ela ali. O que que é isso? É minha banheira. Que... Banheira? É. Você... Como você vai embora dentro de uma banheira, chefinho? Ah, garoto, você é muito limitado na sua criatividade. Mas, de certa forma, eu tenho a fazer isso pra ir. Então, até mais. O quê? Até mais? O quê? Ele saiu voando! Chefinho! Meu amigo! Eu não acredito nisso. Meu chefinho, ele saiu voando com a banheira dele. Isso é um pouco quanto estranho. Tudo bem. Eu vim de carrega de supermercado aqui pro trabalho. Mas, também, meu chefinho, ele voltar pra casa dentro de uma banheira. Temos que concordar que não é nada normal. E eu, hein? Mas é engraçado. Eu queria pedir pro chefinho pra ele deixar pelo menos dar uma única voltinha. Se quer, imagina eu pegar dessa voltinha tonight. Ui, ia ser legal, hein? Ia ser da hora. Ah, mas que seja. Deixa eu ir aqui pra minha salinha. E eu ficar tranquilinho. Na verdade, né? Eu, vigia, ficar tranquilo. Longe de mim. Eu acho que não tem como eu ficar tranquilo nessa pizzaria. Sempre tá aparecendo algum animatronic novo. Algum animatronic que quer me encher meu saco. Ontem foi o Foxy e a Six Baby. Eu não acredito nisso. Ai, tá, 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 tá. Mas que seja. Deixa eu vir aqui. Eu vou dormir um pouquinho. Ai, cara. Se eu for falar que eu ia dormir um pouquinho. Vizinha! Funtime? Vizinha, meu amigo, meu camarada. E aí, Funtime? E aí, como é que você tá, meu amigo? Tudo bem? Saudade de você? É, eu tô bem. Eu tô muito bem. E você? Ah, eu tô extremamente feliz. Porque, né? Depois de muito tempo que a gente não se vê, teve muita coisa que aconteceu. Muita coisa que aconteceu? Sério? Que aconteceu muita coisa? Ah, tudo bem. Aconteceu também. Aqui também. Mas o que aconteceu? A maioria que você já sabe, né? Que tem essa coisa da briga da Six Baby com a Black Sede. Tem essa coisa aí do Manticore não gostar de você e tudo mais. Mas também tem coisas boas. Tem coisas boas. Sério? E quais são essas coisas boas? Eu aprendi a tocar. Tocar? Pera, pera, pera. Você tá dizendo que você aprendeu a tocar. Tocar o quê? Tocar teclado. Tocar teclado? É. Sério isso? Sim, sim. Quer dizer, eu e o Popó Apedeba, né? Porque ele é meu braço direito, né, Popó? Mas quem te ensinou? Ah, quem me ensinou foi aquele que tá de Glerock Bunny. Ah, foi o Glerock Bunny. Uh, legal. É, faz sentido. A pizzaria, ela tá com matemática bastante de música. Tudo, teclado, batalha de música, sei lá o quê. É, faz sentido você querer aprender. É. Mas, tá, 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 esqueci de perguntar. Esqueci de perguntar. Você poderia apresentar pra mim? Já que você disse que tá treinando, eu quero ver se você toca bem ou não toca. Ah, tá, pera aí. Eu tenho guardado meu teclado em algum lugar aqui, tipo, pera aí, pera aí. Tô cuidado, hein? Não, calma aí. Põe aqui atrás, ó. Eee, achei. Achei. Tem um teclado aqui. Achou? Um teclado? É. É, um teclado aqui, ó. Ah, sim. Anda, coloca. Quero ver. Aí, coloquei. Uh, tecladão, hein? Tá, mas deixa eu só preparar minhas mãozinhas aqui. Você tá pronto, Popó? Eu tô sempre pronto. Você tá muito bem disso. Então tá. Tá pronto, Vigia? Aham, tô pronto. Tá bom, então tá. Aquela que a gente sempre toca, viu? Ah, mas aquela eu já tô enjoado. Mas não, aquela a gente já sabe. Ah, tá bom. Tá bom. Um, é um, é dois. É um, é dois, é três e... Eu tô muito bem. É isso aí, né, Popó? Deixa eu sair aqui. Que? Ah, deixa eu sair. Deixa eu sair. Ah, grava. Deixa eu sair. Nossa. Ah, é... É, é... Você diz que ele aprendeu... Esses tempos que... Toca muito bem. É só isso? E aí, gostou? Uau! Foi demais, ô... Ô, o Funtime! É, legal, né? Mas não, eu tô pra aprender outras músicas também. Mas essa daqui é a primeira e última. Não, última não. Nossa! Eu nem imaginaria que você iria saber tocar uma música, pelo menos. Ué, mas aí, né, Vivi? Eu sou muito bom. É, nada. Nem eu tava tendo esperança. Ô, Popó, você também é muito mal comigo, Luiz. Isso não pode ser assim, não. Ah, mas você só aprendeu a tocar porque eu preciso. E te ajudar também, né? Até porque eu sou só bom direito. Aí é outra história. É, mas você toca demais. E qual música você tá tentando aprender agora? Porque essa aí eu vejo que você já dominou pro completo. Ah, eu não tenho nome de música, não. Mas sim, eu tô esperando o Grain Rock poder ter tempo pra me ensinar mais, sabe? Aham. Ah, sim. Entendi, entendi. Que legal, Funtime. Sério, você toca muito bem. Talvez você possa até entrar pra Batalha de Bundas. Oi? Do que você tá falando? Ah, nada não, nada não. Lembrando isso aqui, eu acabei de pensar. Eu tenho umas coisas pra resolver, tá bom? Pode ir lá treinar com o Grain Rock e Bundy e eu vou fazer minhas coisas, tá bom? Tá bom, vou ver se ele tá livre. Vamos, Popó. Isso aí, Rock and Roll na ver. Isso aí. Isso aí. Eu, Rock and Roll na ver. Tá, 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 tá. Tudo bem. Nossa, o Funtime toca muito bem. Não, hein? Não dá pra acreditar que ele aprendeu a tocar. Teclado. Esses dias.